Fala meus amigos, bom dia! Vamos para mais uma previsão de abertura do Mercado AB3? Hoje dia 6 de março de 2023. Antes de mais nada eu vou pedir para que você curta, comente, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal, tá? Dá essa força aí pra gente, não custa nada. Bora lá? Fala meus amigos, bom dia! Neutro Levemente Baixista, ok? Cuidado! Índice Neutro Levemente Altista e o IBOV Neutro Levemente Baixista. Lembrando que essas previsões de índice, ela segue até a abertura de IBOV, IBOV ela segue até concluir a sua abertura, tudo bem? Essas são previsões da abertura do Mercado, gente, tá legal? Horários importantes que a gente tem pra hoje, meio-dia, a gente tem o PMI, do Canadá, certo? Então, eu espero que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo planejamento pra trade. Confiem que vocês estão vendo, tá bom? Nada de passos além da perna e bora pra cima. Bom dia de trade pra vocês. Tchau, tchau!